Opa! E aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awe... Hoje não é o Awakening, irmãos. É o Lendas da Justiça. Lançou, saiu e, depois de muitos pedidos, tô jogando aqui hoje com vocês. Ó, se você tá conhecendo o canal pelo Lendas da Justiça que a gente vai jogar hoje, eu convido muito vocês a virem conhecer o Sensei Awakening, que, cara, é simplesmente o melhor jogo do gênero. A gente faz live todos os dias aí, joga o game, posta vídeos aqui no canal todos os dias. Então, vocês vão ser muito bem-vindos. Mas hoje, como a galera me pediu muito em live pra jogar o Lendas da Justiça, eu quero ter essa primeira impressão com vocês. Beleza, gente? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Acho que todo mundo conhece a história do CDZ, né? Então, não tem nem necessidade, né? Tá na hora das aulas com o Kiki. Clique no botão de luta pra começar a aventura. Vambora. Vamos nessa, Kiki. Ó, cara, o joguinho tá bonitinho, hein, gente? Sinceramente. Quando o Cosmo atinge o limite máximo, você pode clicar no avatar do Cavaleiro pra soltar técnicas secretas poderosíssimas. Tá bom, né? Vamos ver. Meteoro de Pegasus. Peraí, 149 de dano, velho. Não era poderosíssima, cara? Que isso? Que magreza. Curou tudo. Parece uma Eória. Aí ganhamos o quê aqui? Ganhamos XP de Cavaleiro, Ouro, XP de Conta, e também o Xuzinho. Cara, é bem parecido com o Awakening, gente. Sinceramente. É bem parecido mesmo, cara. Aí, show de bola, né? Clica em espaço pra sair, tranquilo. Tá, a gente pode clicar aqui. Show. Diferentes posições podem desempenhar diferentes papéis. É recomendável colocar Cavaleiros Atacante e Cavaleiro Protetor na linha da frente. É, faz sentido. Enquanto que o Cavaleiro de Habilidade, Suporte e Assassino são mais pra linha de trás, né? Pros caras proteger, beleza. Tranquilo. No Sentency Awakening, não tem essa questão de você colocar o Cavaleiro na frente ou atrás, porque, pô, por exemplo, o Shiryu Divino protege dois, né? Que estão do lado e tal. O Aldebaran Divino, ele acaba puxando o dano pra ele. Então, mas esse aqui, cara, eu tô gostando, gente. Tô achando maneiro. É bem diferente, né? Do que a gente já tá acostumado. Ah, e tem o modo automático, ó no Awakening. Só que o modo lá é horrível, porque comete umas cagadas aqui, não. Aqui o bom é que ele só vai soltar a Skill, né? Então, dá pra deixar o modo automático aí tranquilo. Entende? Aí, ó, bacana. Show de bola. Combate. Peraí, se a gente ganhou o Shun, a gente vai ganhar outros Cavaleiros também, não vai? Não, com toda certeza, irmãos. Vamos proteger aqui. Ó, musiquinha, hein? Para, 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 para. O jogo, até o momento, parece bem intuitivo, sabe? Tu clica ali, vai batendo, vai fazendo os negócios. Cada vez que derrotar um inimigo, você pode ganhar algumas experiências que podem ser utilizadas para atualizar seus Cavaleiros. Opa, vamos upar então, meu querido amigo. Ah, eu posso pressionar, beleza. Aí o Shunzinho também. Eu, primeiro, eu quero saber o que que cada personagem aqui que eu tenho, pelo menos até agora, faz, entendeu? Deixa eu ver. Combate. Tá, daqui a pouco a gente olha. Calma, calma. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é do jogo mesmo, ó. Central de atendimento e tal. Beleza, vou botar para baixo aqui, para eu não... Acho que todo mundo já conhece a história, né? Ih, vamos enfrentar o Perninha, velho. Caraca, Jabuzeira. Jabu salta e bate em três inimigos aleatórios com chutes seguidos. 260% de dano. Ah, é igual o Awakening, pessoal, que tipo, quanto mais você upa as habilidades, mais forte o personagem vai ficando, né? E vai fazendo mais coisas. Maneiro, maneiro. Maneiro. Eu não vou nem soltar a skill, porque, né? Eu quero ver a habilidade dele. Vamos ver. Uh... Uh... Que maneiro, velho. Agora eu vou soltar para a gente acabar logo, né? É que hora eu te pego, Azul! Uh... Gente, ó, eu sei que está meio estranho. Cara, eu estou muito calvo. Meu Deus, velho. Mas é que eu estou jogando no celular, tá, gente? Eu não sou acostumado a jogar no celular. Acaba que... O game, ele estava indisponível no emulador aqui que eu uso e tal. Aí eu... Tá, né? Beleza. Ah, show. Tranquilo, ó. Deixa eu ver aqui. Aí. Você ganhou ótimos despojos. Vá dar uma olhada na mochila. Onde é que foi? Aqui, ó. Mochilinha. O que é que é? Uh, ganhamos yoga, velho. Nossa! Espera aí. Será que a gente vai pegar todos os cavadros de bronze? Nossa! Vai ver. Cadê? Vamos upar ele até o máximo, né? Deu para upar até o 10. Aí, ó. Ah, não dá para ver ainda, cara. Aventura, disposição. E aqui a gente pode clicar para colocar rápido, né? Show, combate. Tá, eu quero ver o que cada personagem aqui faz, pô. O Seiya já viu que ele dá um daninho bacana em um personagem, em um inimigo, né? Será que dá para pressionar? Não. Ó. Ah! Combinha entre os dois. Que maneiro! Nossa! Que maneiro, gente! Como vocês sabem, tipo, uma das coisas que eu mais gostaria que o Sensei Awakening, que é o que a gente joga todos os dias, tivesse, é esse negócio de calcular o dano. Por exemplo, o Aioria lá, ele dá aquele raio... Relâmpago de plasma! Aí, dá um monte de número. Tá, 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 tá. Eu sei que todos curam, mas dá um monte de número. E aqui, esse monte de número no final, ele é calculado. Tipo, deu 200 ali, 200 ali, 60, mais 50 e tal aí no final. 2 mil de dano. Eu queria muito que tivesse isso no Awakening. Caraca, que maneiro, velho! Nossa, velho! E o Yoga? Pode, Diamant... Ô, gente, eu tô me amarrando muito, cara. Sério. Clique no baú de bot pra receber recompensas e recursos abundantes. Opa, ganhamos um monte de coisa. Ah, ele fica farmando automaticamente, assim, o tempo inteiro. Entendeu? Aí, ó, combate. Quanto maior o nível de fase, mais difícil, né? Uh, peraí! Não acredito. Chiri o amigo! Nossa, velho! Defesa e autocura. Que maneiro! Cara, vocês sabem que eu sou de Libra, né? Então, tipo... Eu, sinceramente, tô bem ansioso pra ver como é que... Cara, eu acho que a gente vai ganhar todos os Bronze Boys, gente. Aqui eu posso pressionar, né? Vou até o nível 10 também. Calma, quero botar ali o Cavaleiro. Cadê ele? Aí, ó, colocar rápido. Peraí, falta só o Ik, irmãos. Nossa, cara, eu quero muito ver o Ikzinho. Vamos lá, começou, hein? Ih, vamos enfrentar o Perninha. O que o Chiri o faz, será? Vamos ver. Uh, maneiro! Aí, o Yoga, né? Caraca, velho! Eu não vou nem usar agora, porque tá muito fácil, cara. Ô, gente, sinceramente, cara, eu tô curtindo muito o game. Nossa, meus amigos, desafio aceito. Vambora! Vambora! Eu quero ver como é que funciona a parte de invocar... Uh, vou enfrentar o Nash! Nossa, velho! Cura a galera, aumenta o dano. Aumenta o dano também, dá escudo. Um personagenzinho bom pra se conseguir, hein? Peraí, ó. Vou usar aqui a... Olha! Tá quase sumindo, meu Deus, velho! Aí! Cara, o Chumzinho também é bom. Ah, é porque tem um Yoga ali, velho. Meu Deus, vai, vai! Vai, vai, Seiya. Aí, eu combi... Nossa, cara, eu tenho que... Eu tenho que soltar esse combo do Seiya com... Com Yoga sempre, entendeu? Caraca, o dano dos caras tão começando a ficar meio... Meio absurdo, hein? Vai, vai. Vai, cara! Para de curar, burra! Isso! Ô, tô gostando, hein, meus amigos? Eu achei que o jogo era bem... Bem simples e tal, mas... Ah, Santuário. Diz-se que o Observatório Astrológico pode invocar Cavaleiros Poderosos. Já não posso esperar pra experimentar... Ah, o modo de invocação, cara! Uh, pra quem joga o Sensei Awakening, né? Aqui a gente vai gastar as geminhas avançadas, né? Eu não sei se vai ser gema aqui, mas... Uh, ganhamos Aiolos! Pera, ganhamos Aiolos? Beleza, não é o Aiolos, mas é o Iki, calma. Que isso, irmãos? Que... Oh! E aí? Dá pra ver o que a gente vai ganhar? Ah, tem vários banners, ó. O banner dos Cavaleiros de Ouro, né? De Bronze, de Prata. Aqui a gente... Não, dos Cavaleiros Negros, né? Aqui a gente tem o banner dos Cavaleiros de Ouro. Maneiro e como é que... Ah, a gente pode mudar por diamante. Meu amigo, mas é caro, hein? 300, né? Eu não sei como é que funcionam os preços aqui. Eu não sei onde é que compra, mas... Beleza, ganhamos o Iki, cara. É isso que importa. Cadê ele, ó? Ainda ganhamos umas cópias também, né? Será que é igual ao Awakening? Tipo, as cópias a gente usa pra fortalecer as habilidades? Ou pra fortalecer o personagem, de fato? Vamos ver. Olha lá, salão de treinamento, ó. Clique no avatar de Cavaleiro que você precisa treinar e coloque no espaço de treinamento. Ah, eu acho que é isso mesmo, ó. Aí a gente tem três, três estrelas e aí a gente consegue transformar num quatro. Uh, que maneiro, cara. Deixa eu ver. Eu quero o pau-Iki, isso. Cadê ele? Aí, ó. Será que vai chegar no nível 20, mais ou menos? Quinze, talvez. Ah, vamos ganhar habilidadezinha. É que até agora eu ainda não sei o que os personagens fazem, cara. Porque eles não deixam... Aí, agora deixaram. Ó, Iki gera ventos flamejantes com ambos os punhos. E se torna uma fênix de fogo, causando 180% de dano em todo mundo, velho. Além disso, queima a galera. Nossa, que maneiro. O que o SEIA faz? Dispara centenas de socos em forma de meteoros, causando dano igual a 280% de dano em área. E ainda repele, né? Aqui, ó. Skillzinha de técnica em conjunto que eu já tinha falado pra vocês. Libera suas técnicas máximas. E eles causam 300% de dano em área, né? Aí, tem mais aqui, ó. O Xunzinho faz o quê? Ah, pera aí. Então, reduz o dano recebido de todos os aliados em 35% durante 5 segundos. E deixa todos os aliados da frente recuperar PV. E o Shiryu amigo? Causa 400... Ah, tá. Tá, em linha. E ainda lança o cara no ar por 2 segundos. Caramba, gente! O jogo é bem mais... É, meu Deus. O que eu fiz aqui, velho? O jogo é bem mais interessante do que eu imaginava. Sinceramente, é bem mais complexo, sabe? Vai, vai. Eu quero... Quero ver o Iki, irmão. Pera dele. Quero usar meu Iki. Vamos lá. Vamos ver essa. Calma aí. Pera, olha o Iki. Nossa, vale. Que maneiro, cara. Aí, o Seiya com o Yoga. Nossa, que maneiro. Meu Deus, cara. O cara parece uma criança jogando. Caraca, gente. Tá com 5 cabelos de bronze. Eu lembro que no pré-registro, eles falavam que a gente ganharia um Cavaleiro de Ouro e tal. Eu fiz o pré-registro e até agora, nada. Eu já ia falar, qual é a GT? Mas não é a GT, né? Olha, velho. Que maneiro. Aí, o de Yoga. Nossa! Pô, os ataques em área aqui é um negócio absurdo, hein? Nossa, gente. Pô, eu não sei porquê, mas... O jogo me surpreendeu muito mais do que eu imaginava. Sinceramente. Aí, aqui a gente tem um sistema de joias, né? Que parece ser o do... Tipo, o Cosmo do Awakening, né? E a gente ganhou o quê? Ah, vida, ataque. Dá pra upar as joias também. Vamos lá, fortalecer. Sinceramente, eu curti muito mais do que eu realmente achei que eu iria. Entende? O jogo, pô... É uma pena que tá dando incompatibilidade aqui no meu PC. Porque eu queria muito jogar por bastante tempo em live com a galera, né? Mas, sinceramente, eu gostei muito, cara. E provavelmente vai ter mais vídeos de Lenda da Justiça aqui pra vocês. Hoje eu quis dar só esse gostinho de como o jogo tá. Eu espero realmente que vocês tenham curtido aí. E é aquilo, cara. Acompanhe os vídeos do Sensei Awakening. Começa a jogar o Awakening caso você ainda não conheça, tá? Que você vai ser muito bem-vindo aí na nossa comunidade. E com toda certeza vai ter mais vídeos de Lendas da Justiça aqui no canal. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de acompanhar nossas lives. Acompanhar os outros vídeos aí. E, cara, me amarrei, gente. Me amarrei. Cara, eu tô... Eu quero muito testar outros personagens, entendeu? Ver como é as habilidades de outros cavaleiros, né? E com toda certeza, em breve, a gente vai ter mais vídeos. Tranquilo? Então, ó. Tamo junto. Valeu. Falou. E...